Hip hop, hip hop, uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 u Você não é um hip-hop e nunca põe um só caminho Tem mais um verso, tanto faz Porque você não representa das antigas Seu rap não é racional Na moral, eu chego aqui Mas você é brabo, né? Mas tu parece que não entende que eu sou recitável, né? Vou chegando aqui, parceiro Então se liga, mano, na rima, eu sou cristalheiro E você não vai aguentar na porra desse bagulho Tu sabe que o babio é certo Na mulher é só um túlio Então se liga, na moral Na rima é nada Você é rap de Pernambuco, mas aqui cê é girino Cê tá no rap, é moradia, tu nunca foi inquilino Então relaxa, mano, que é peso na moral No hip-hop do amor, hoje eu sou Gustavo, ponto alto O bagulho é sério Na moral, eu chego aqui nesse mistério Se liga, meu parceiro, vou dizer Muito prazer batalhar com você Satisfação, meu mano, também te conhecer Porque isso que é hip-hop, mano, é prazer se exercer Gostei de você, você um dia vai ser melhor Nossa, que assunto é batalha que eu não posso ter dó Uou Não, 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 não Acabou? Não, não, não Não, não, não Não, não Se liga, parceiro, parceiro, você é ambição Só tô batalhando, mas é pro divação Eu nem batalho em contra nenhum Tu tá ligado, mano, que hoje tu vai levar lá pra lá no mundo Desprazer, parceiro Tchau 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 Tchau